Bom dia a todos, saudar aqui os nove vereadores e vereadoras, saudar o público presente, a imprensa em nome do Alcindo Luiz, seja bem vindo Alcindo, saúde que é o principal, para darmos início à 34ª sessão ordinária, solicito a nossa nobre secretária vereadora, a pastora Cristiane Selegato, que anuncia o número de vereadores presentes. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos, estamos com 10 vereadores presentes. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está em discussão a ata da sessão anterior, não havendo quem queira discuti-la, está aprovada. Solicito à senhora secretária que proceda a leitura da matéria a ser lida no expediente. Vamos à pauta da sessão de hoje. Ofício Prolegis, número 46 de 2023, do prefeito do município de Osasco, em caminho a cópia da lei número 5.000... Estão de ordem no nome da vereadora? Não. Presidente, questão de ordem. Eu gostaria de fazer uma ressalva, que eu fiz um requerimento no dia 6 de junho, requerimento 7 de 2023, e ele não se encontra na pauta. Então, eu gostaria de verificar com vossa excelência para a inclusão do requerimento, pois ele foi feito dentro do tempo necessário. Vou verificar aqui, darei o retorno aqui, a pós-verificação. Então, vamos lá. Ofício, vamos recapitular. Ofício Prolegis, número 46 de 2023, do prefeito do município de Osasco, em caminho a cópia da lei número 5.255, de 30 de maio de 2023, PL nº 18 de 2022, autógrafo de lei nº 29 de 2023, dispõe sobre a concessão do título de utilidade pública ao Instituto Elos. Ofício Prolegis, número 47 de 2023, também do prefeito do município de Osasco, em caminho a cópia da lei nº 5.256, de 31 de maio de 2023, PL nº 17 de 2022, autógrafo de lei nº 30 de 2023, institui o dia municipal da família acolhedora. Ofício Prolegis, número 48 de 2023, do prefeito do município de Osasco, solicita a retirada do projeto de lei nº 46 de 2023, enviado por meio de mensagem Prolegis, nº 11 de 2023, que dispõe sobre a instituição do dia municipal de conscientização e combate ao assédio moral e sexual contra mulheres no ambiente de trabalho. Decreto nº 13.792, de 1º de junho de 2023, do prefeito do município de Osasco, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento vigente e da outras providências. Projeto de lei nº 69, de 2023, do prefeito do município de Osasco, dispõe sobre a denominação da viela Valdemir Silva Carvalho, no bairro Veloso. E projeto de lei nº 70, de 2023, também do prefeito do município de Osasco, dispõe sobre a criação do programa municipal de combate à violência obstétrica. Agora vamos às indicações dos nobres pares. Indicação da nobre vereadora e líder do governo, Ana Paula Rossi. Indicação de nº 44.12, de 2023. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, para que determine ao setor competente o CETRAN, implantação de lombada, na Rua das Margaridas, nº 85, no bairro do Santa Maria. Indicação do nobre vereador Batista, comunidade. Indicação de nº 4.383, de 2023. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, para que determine ao setor competente de serviços e obras, recapiamento asfáltico, da Rua Granada, no bairro Mutinga. Indicação do nobre vereador e presidente desta casa, Carmonio Bastos. Indicação de nº 44.13, de 2023. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, para que determine ao setor competente de saúde, reparos na Policlínica Zona Norte, na Avenida Getúlio Vargas, 889, no bairro Piratininga. Indicação do nobre vereador Emerson, Osasco. Indicação de nº 4.403, de 2023. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, para que determine ao setor competente de serviços e obras, reparo de pavimento asfáltico, tapa-buraco, na Rua Reginaldo Nilson da Silva, nº 51, bairro Baronesa. Indicação do nobre vereador Fábio Chirian. Indicação de nº 44.28, de 2023. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, para que determine ao setor competente de serviços e obras, reparo de pavimento asfáltico, tapa-buraco, na Zona Sul, da Rua Maria Quitéria, de Jesus Medeiros, nº 15, bairro Padroeira. Indicação do nobre vereador Josias da Juco. Indicação de nº 44.11, de 2023. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, para que determine ao setor competente do meio ambiente, poda de árvore, da Rua José de Almeida Vargas, nº 122, bairro do Jaguaribe. Indicação do nobre vereador Julião. Qual que é você? Esse aqui. Só um momento, por favor. Hum? Indicação do nobre vereador Julião. Indicação de nº 43.32, de 2023. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, para que determine ao setor competente recapeamento asfáltico, da Rua Dolores Lupiano Moioli, nº 100, no bairro Veloso. Indicação do nobre vereador Laércio Mendonça. Indicação de nº 43.99, de 2023. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, para que determine ao setor competente de serviços e obras, recapeamento asfáltico da Rua Jânio Quadros, nº 30, no bairro do Santa Maria. Indicação da nobre vereadora Lúcia da Saúde. Indicação de nº 44.34, de 2023. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, para que determine ao setor competente de serviços e obras, reparo de pavimento asfáltico, tapa-buraco, na Rua Alberto Cortês, nº 423, bairro Jardim Pestana. Indicação do nobre vereador Pelé da Cândida. Indicação de nº 4.334, de 2023. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, para que determine ao setor competente o CETRAN, implantação de lombada, na Rua José Altair Martins, nº 56, bairro Vila Hirosa. Indicação do nobre vereador Ralf Silva. Indicação de nº 4294, de 2023. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, para que determine ao setor competente, ronda policial, na Rua João de Andará, de 958, no bairro do Santo Antônio. Indicação do nobre vereador Rodrigo Gancinho. Indicação de nº 4291, de 2023. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, para que determine ao setor competente de serviços e obras, placa de proibido jogar lixo e entulho, na Zona Sul, da Rua Antônio Hernani Catundá, Magalhães, nº 94, no bairro Jardim Roberto. Indicação da nobre vereadora Elza Oliveira. Indicação de nº 1534, de 2023. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, para que determine ao setor competente, da Secretaria do Meio Ambiente, contratação de segurança desarmada e portaria nos parques públicos de Osasco. Indicação do nobre vereador Joel Nunes. Indicação de nº 1537, de 2023. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, para que determine ao setor competente, recapiamento asfáltico, na Rua Paranapanema, nº 169, bairro Munhoz Júnior. Indicação do nobre vereador Michel Figueiredo. Indicação de nº 1528, de 2023. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, para que determine ao setor competente, sugestão ao Executivo, de criar, elaborar, projeto de lei ou decreto municipal, que torne obrigatória a instalação de painéis para a captação de energia solar e implantação do sistema de aproveitamento de águas em novos prédios públicos do município, da Avenida Bussocaba, 300 Jardim Agu. Indicação do nobre vereador, pastor Paulo Júnior. Indicação de nº 1532, de 2023. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, para que determine ao setor competente, conserto de afundamento asfáltico, da rua José Alcides dos Santos, nº 129, no bairro Jardim Roberto. Indicação da vereadora pastora, Cristiane Selegato. Indicação de nº 1523, de 2023. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, para que determine ao setor competente, sugestão ao executivo, para que encaminhe projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de adaptação do ambiente escolar para cadeirantes nas escolas municipais. Senhor presidente, são estas as indicações do dia de hoje. Solicito à senhora secretária que proceda a verificação de número de vereadores presente para discussão e votação da matéria da sessão do expediente. Senhor presidente, encontram-se presentes 17 vereadores. Havendo o número regimental, solicito à senhora secretária que proceda a leitura do primeiro item da matéria a ser discutida e votada no expediente. Moção de aplauso, nº 100, de 2023, do nobre vereador Ralf, vereador ausente. Na ausência do autor, será pautado na próxima sessão. Moção de reconhecimento, nº 123, de 2023, do nobre... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, novo vereador. Queria solicitar a inclusão do requerimento nº 7, de 2023. Um requerimento que ele vem à mesa, observadas formalidades, é o envio de ofício ao executivo, solicitando informações relacionadas à maternidade amadora Aguiar sobre os contratos da empresa Medical Corp e Demacor. Tal requerimento se faz necessário e urgente, pois, de acordo com o doutor José Mendes Neto, procurador do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, está havendo conluio e superfaturamento dos contratos na prefeitura do município de Osasco, com a saúde, principalmente, na maternidade amadora Aguiar. Só uma pergunta, André, colocar em votação. O texto desse requerimento, ele é igual ao outro, ou tem alguma... Não, ele é diferente, porque aqui a gente está falando específico da maternidade Aguiar. Está em votação o pedido verbal do novo vereador Emerson Osasco para a inclusão do requerimento... Qual é o número do requerimento? 7, de 2023. Requerimento 7, de 2023. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. aprovado o pedido de inclusão do requerimento 7, de 2023. Questão de ordem, presidente? Questão de ordem, nobre vereador. Deixa eu votar o... Solicita o nome do secretário que proceda a leitura do... Então, derrubo. Requerimento 7, de 2023, de autoria do nobre vereador Emerson Osasco, requerendo a mesa, observadas as formalidades regimentais, o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações relacionadas à maternidade Amadora Aguiar sobre os contratos das empresas Medical Corp e Dermacorp. Ok? Está em discussão o requerimento... Está em discussão o requerimento 7... 7, de 2023, do vereador Emerson. Questão de ordem, senhor presidente? Questão de ordem, nobre vereador Ana Paula Rossi. Para discutir. Para discutir, será incutido na ordem do dia. Questão de ordem, senhor presidente? Questão de ordem, nobre vereador. Eu estou pedindo para discutir, primeiro, que é um requerimento muito similar ao anterior, que eu já pedi para discutir na sessão anterior. E, na sessão que foi apresentado o outro requerimento, o vereador Emerson, ele trouxe aqui algumas situações gravíssimas relacionadas à maternidade. E eu solicitei alguns dados ao vereador Emerson, como nome das pessoas, para que a gente possa, de fato, fazer uma apuração do que ocorreu, porque são situações extremamente graves. Eu, como mulher, me solidarizo às famílias e, para que a gente possa apurar, eu preciso de mais informações. E, hoje, eu já me encontrei com o vereador Emerson agora pela manhã e ele me disse que está levantando para me passar. Então, por isso, eu peço novamente para discutir até que eu tenha acesso a esses dados. Obrigada. Obrigado, nobre vereadora Ana Paula Rossi. Questão de ordem, presidente? Questão de ordem, nobre vereador Emerson. Presidente, eu entendo novamente, vou colocar aqui. Eu entendo que esse mecanismo de pedir para discutir é um mecanismo legal da casa. A vereadora, como líder do governo, está fazendo o papel dela como líder do governo. Mas, nós, estando aqui, nós temos uma obrigação muito maior. Se a gente quer ter informação, e é por isso que eu fiz questão, também, quando, na sessão passada, foi pedido de novo para discutir o requerimento, e, na primeira sessão que eu apresentei, foi falado que a gente precisava de provas para apurar tudo isso de criminoso que está acontecendo na saúde de Osasco, quando a gente tem a oportunidade de pedir as provas, porque esse é o único mecanismo legal que o prefeito tem obrigatoriedade, a Secretaria de Saúde tem obrigatoriedade de responder, a gente vai lá e coloca para não responder. A gente tira esse mecanismo. Então, como que a gente vai apurar a corrupção na saúde? Como que a gente vai apurar o conluio de duas empresas na saúde, principalmente que estão atuando na maternidade amadora guiara? Como que a gente vai apurar 159% de superfaturamento na saúde se a gente tem agora a oportunidade de pedir o documento oficial e a gente não pede? O que a saúde de Osasco quer esconder? O que a Secretaria de Saúde tem a esconder da população? O que está por trás desses contratos que tentam esconder? O que querem proibir que a população saiba? O que querem colocar? Qual é a venda que querem colocar na população? E, além do mais, ao falar aqui dos atos que eu trouxe sobre a morte de bebês na maternidade amadora guiar, a gente tem que apurar. Para concluir, novo vereador. Preciso de um tempo aqui, vereador, presidente. E mais, se a gente tem aqui mecanismos para a gente trazer isso, eu peguei e falei na outra sessão, vamos juntar um grupo de vereadores e vamos lá apurar quantas pessoas morreram, quantos bebês morreram, quem são as mães, porque se a maternidade dispõe desse mecanismo, a gente tem que ter esse mecanismo na mão. Então, saber que está tendo conluio, corrupção na maternidade amadora guiar, porque uma das empresas presta serviço para lá e tem bebê morrendo na nossa cidade, é uma falta muito grande. Essa casa não apurar, porque aí coloca a casa em dúvida. Então, novamente, o que a saúde de Osasco tem a esconder? O que querem esconder da população? E até quando pessoas, mães, famílias, vão ser despedaçadas, porque está tendo superfaturamento em contrato e tem bebês morrendo na nossa cidade. Então, novamente, presidente, é com muito, mas com muito pesar, muita tristeza, que eu vejo novamente pedirem para discutirem esse requerimento, porque sabem que o requerimento não vai ser discutido, não vai entrar na pauta do dia, ninguém vai falar sobre isso. Então, tentar silenciar uma denúncia muito grave que veio de um procurador do Estado de São Paulo, que trouxe aqui algo muito grave, e isso dá a gente, no mínimo, no mínimo, a gente estar fechando os olhos e sendo conivente com o que está acontecendo na saúde. E eu não vou ser conivente com isso. Eu vou, novamente, eu protocolei no gabinete do prefeito, na secretaria de governo, na secretaria de saúde, protocolei na mesa diretora dessa casa e aqui eu fiz dois requerimentos. Então, novamente, eu não vou deixar de pedir informações sobre o que está acontecendo, porque é uma coisa a gente falar sem ter noção do que está sendo discutido. Outra coisa é um ministério público, um procurador público, vir trazer denúncias graves e a gente ter a oportunidade de pedir o contrato e esse contrato não vir para a gente. Então, o que a gente quer esconder? Então, novamente, minha indignação, minha revolta com tudo isso que está acontecendo. É necessário que a população saiba o que está acontecendo na saúde e que os culpados sejam punidos. Então, novamente, protocolei em todos os lugares pedidos de informação sobre isso. Para concluir, presidente, novamente, mesmo eu tendo protocolado na Secretaria de Governo, no Gabinete do Prefeito, na Secretaria de Saúde, eles não têm obrigação nenhuma de responder legalmente e juridicamente. A obrigação seria através de um requerimento aqui que não foi feito, que foi de uma forma, assim, legal, mas imoral, colocada para o fim da fila que nunca vai ser discutido. Então, novamente, presidente, minha revolta e minha indignação, porque foi denunciado por uma pessoa idônea, que é um procurador público, um ato gravíssimo de corrupção na nossa cidade e não está sendo apurado. Minha revolta e indignação por isso. Eu não vou aceitar que bebês, que mães, famílias, percam a vida, sejam despedaçadas na nossa cidade e ninguém investigue. Encerro aqui, presidente. Obrigado. Só corrigindo a vossa excelência, essa casa não está convivente com o que está acontecendo. O seu requerimento, ele foi usado por lei, o que o nosso regimento interno permite, que a líder do governo pedir para discutir. A vossa excelência protocolou nessa casa, na mesa diretora, e é de responsabilidade da mesa diretora responder a vossa excelência. Então, a nossa, a Câmara Municipal não está convivente. Se tiver alguma forma de corrupção na saúde, a Câmara Municipal não está convivente. A Câmara Municipal, pelo meio da sua mesa diretora, vai dar resposta à vossa excelência. Só que o requerimento é uma ferramenta que ela é usada dentro do nosso regimento interno, conforme a líder do governo está usando. Nós temos aqui, não é, o requerimento da vossa excelência não é o único. Nós temos aqui e qualquer vereador pode discutir. Então, é uma ferramenta que é usada, sempre foi usada. Agora, também, legalmente, moralmente, a mesa diretora vai responder à vossa excelência, inclusive, vou, marquei já uma reunião com a secretária de junta, com o secretário de saúde, e solicitar a resposta desse ofício da vossa excelência. Agora, o requerimento é uma ferramenta que é usada dentro da legalidade. Não tem nada de errado pedir para discutir não só a líder do governo, como qualquer outro vereador. Então, volto a frisar, essa casa, a Câmara Municipal não é convivente com nenhum ato de corrupção, seja ela na saúde ou em qualquer outros meios. Nós só temos que ter responsabilidade da forma de se colocar, da forma de se investigar. Nós temos uma comissão de saúde muito atuante, com dois membros em especial que é envolvido da saúde, que é o Michel e a Lúcia, e com certeza eles já estão fazendo esse trabalho, e você pode ter certeza que a minha diretora vai dar a resposta. Obrigado. Eu creio que vossa excelência não me entendeu. Eu falei que quando a gente aceita isso que é legal, mas não é moral, porque isso não é moral. Se a denúncia chega, a gente tem que apurar. Pode ser legal, mas é imoral. Se a gente não atende, se a gente não investiga, a gente acaba sendo, no mínimo, conivente. Foi isso que eu disse. mas vamos investigar. Então, novamente, eu vou aguardar. Obrigado. Eu vou aguardar. Eu acredito que até o momento eu não fui desrespeitoso com nenhum vereador, muito pelo contrário. Comecei aqui falando sobre a questão da líder do governo. Ela fez o papel dela dentro da legalidade. Mas eu também peço o respeito aqui da líder do governo ao entrar aqui. Ela falou comigo. É, porque eu errei para mim, estava suando que é para mim. Então, assim, eu tomo muito cuidado... Não, sim. Tá. Então, para mim, é. E aí a gente tem essas questões de respeito. Então, para mim, eu sempre vou tomar o cuidado para não ofender ninguém aqui, nenhum vereador, mas eu também jamais vou me eximir da minha responsabilidade enquanto vereador de colocar e apontar onde estão os erros. Então, se isso é permitido, é permitido. Como eu falei, é permitido. Instrumento legal. mas é imoral. Imoral. Para concluir. Concluir, presidente. Obrigado. Obrigado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Só para justificar o vereador Emerson, eu ouvi o discurso dele. Eu saí, eu confesso. Eu sou bem transparente. Eu sou bem transparente no que eu faço, no que eu falo. Eu saí porque eu me recuso a ouvir um discurso de palanque político. Por quê? Eu pedi os dados das famílias para o vereador Emerson com todo... Mas, vereador, eu nem concluí ainda Pessoal, não pode ficar de palanque político aqui, não. Nós temos aqui um plenário cheio. A minha queixa é com relação à postura do presidente, não do vereador Emerson. Não do vereador Emerson. Primeiro, porque esse requerimento já tinha sido apresentado na sessão anterior. Foi pedido para discutir. O vereador já esteve nessa tribuna, aqui nesse microfone de aparte. Falou sobre as questões, tudo o que ele falou hoje, ele falou na sessão anterior. Ele também já usou esse microfone para falar dos casos gravíssimos, que eu considero gravíssimos, Emerson. Não estou falando de você. casos gravíssimos da maternidade. Imediatamente, eu te procurei, não foi isso? Pedi para ele que me passasse os dados dos casos gravíssimos que ele passou da maternidade para que fossem apurados devidamente, porque isso não pode acontecer em uma cidade como Osasco. Eu não vou ser omissa em hipótese alguma, mesmo sendo líder do prefeito. Nunca vocês vão me ver e me omiti aqui nessa casa. Agora, ele pediu para a inclusão do requerimento. O requerimento foi colocado de novo aqui o requerimento que já aconteceu na sessão anterior, com mudança pequena do texto que eu não tive a oportunidade de ver, porque foi feita a inclusão agora, no momento da sessão, então eu não tive a oportunidade de ler na íntegra o requerimento. E, regimentalmente, eu creio que nem poderia apresentar o mesmo requerimento que já foi apresentado e pedido para discutir na sessão passada. Então, eu acho que houve uma falha nesse sentido. eu tenho que me colocar aqui porque eu fico indignada, vereador Emerson. E não foi com a sua postura. Você foi extremamente educado e respeitoso. Extremamente educado e respeitoso. Da outra vez, também nós conversamos sobre isso. É com relação à postura dessa presidência. Porque daí o vereador vem aqui, pede uma questão de ordem, que a gente já sabe que é não regimental. E ele, eu saí, voltei, ele ainda estava aqui na questão de ordem não regimental durante minutos. e aí é com permissão dessa presidência que o vereador usa o microfone aqui como um palanque político. Então, aqui fica o meu, a minha, eu estou inconformada com essa situação. Então, não é com relação ao vereador Emerson. Volto a repetir, Emerson. Você está no seu papel. O seu papel é esse. A partir do momento que te dão essa permissão e essa liberdade e esse tempo livre aqui no microfone de a parte, perfeito, é o seu papel. É o seu papel. Então, eu não tenho nada para falar do que foi dito por você aqui. É que você disse a mesma coisa que eu já ouvi e já pedi informações que ainda não me foram passadas. Por esse motivo, eu pedi novamente para discutir o requerimento. Eu sou a pessoa que mais favorável a que seja apurado se tem alguma irregularidade. Mas eu preciso ter o mínimo de informação antes disso. E o meu papel quanto líder é isso, é vir aqui e pedir para discutir o requerimento. Então, assim, muito obrigada, presidente, pela questão de ordem, que eu também sei que é não regimental, mas fica aqui mais como um desabafo, porque eu acho que essas coisas não devem mais acontecer. Acho que a gente tem que seguir direitinho o que está no nosso regimento. Muito obrigada. Obrigado pelo final da sua fala. Daqui para frente, devemos seguir. Aqui, essa presidência, ela não é presidente de partido e nem de situações ideológicas. Tratamos todos os mundos iguais. O que o Emerson usou hoje, 99% desses vereadores já usaram. Então, se a regra foi até hoje, eu não poderia barrar o Emerson. Na questão do requerimento, fui bem claro na pergunta, alterou o texto? Se alterou, é o novo requerimento. Então, essa presidência não tem lado partidário, não tem ideologia política, aqui é uma presidência democrática. A fala da vereadora é pertinente. É pertinente porque faz tempo que eu estou falando e eu estou deixando, você fechou com chave de ouro. A partir de agora, porque todos, todos, aqui já teve sessão de 23 horas, legalmente é, moralmente é ruim. Só que teve. Vereadores usam a tribuna, ficam falando que morreu, vereadores, pegam a moção da morte do sapo e discutem a vitória do Corinthians. Então, todos, todos, então, eu não poderia pegar como exemplo o Emerson hoje. Então, a partir de agora, nobres vereadores, vocês têm a ciência que eu vou desligar o microfone. Isso vale para o Emerson, vale para a Juliana, para o Ralf, todos os vereadores, para o presidente. A partir de agora, o Déu, o Déu, a partir de agora, eu vou desligar o microfone. Eu estou sendo um máximo democrático. Já que eu estou sendo incomodado, então vamos usar conforme a lei. Eu vou ouvir meu auxiliar com excelência aqui, meu estagiário. A partir de agora, eu vou desligar o microfone. Porque a regra é clara, ela é para todos. E até agora, em todas as sessões, desde a eleição de 22 de 12, que usaram 23 horas aqui para discutir uma presidência, foi usado o mesmo artifício. E, referente ao requerimento, eu fui claro em perguntar se o texto estava alterado. Se o texto estava alterado, está dentro do regimento, então, foi aceito. Emerson, me pergunta. Então, vamos ser bem breves, que tem uma plateia ali, tem várias pessoas pensando em trabalhar. 10 segundos para concluir. Questão de ordem, porque eu fui citado aqui. Então, assim, eu, desde o começo, estou falando que eu sou respeitoso com todo mundo, mas eu estou aqui para pegar contradições e contraditórios. Então, vamos lá, pegar e falar que eu estou usando do gosto que eu quero aqui, o tempo que eu quero. Vossa Excelência também foi perfeito aqui. Não, eu fui citado. O Hermes, nós estamos no processo de discussão de matéria aqui. Coloca o seu nome aí e vamos discutir. A gente precisa finalizar aqui, porque eu fui citado. E aqui eu usei o tempo que foi me dado, como já foi dado para inúmeros vereadores aqui, ficar depois da moção de 5 minutos até 20 minutos ali falando. E ninguém falou nada, muito menos eu, porque eu respeito a palavra do vereador. Para concluir aí, vamos ser breve. Tem várias pessoas ali que tem seu matinho. Ora, esse foi o momento para ter informação. Já foi falado, o Hermes, um requerimento oficial. mas eu preciso falar porque eu fui citado. É um requerimento oficial. Teve a oportunidade de ter informação e pediu para o Tito. Você vai ter as suas informações. Agora, outra coisa. Pegar e vir falar que eu estou fazendo palanque político, vai lá falar para a mãe que perdeu o útero ou para a mãe que perdeu o filho que é palanque político dela ter perdido o útero, que é palanque político dela ter perdido o filho. Para concluir, para concluir, presidente. Eu não vou aceitar, independente de qualquer coisa, eu vou tratar todo mundo com respeito, mas eu não vou aceitar quererem manchar uma luta que é verdadeira e principalmente a dor de mães que não é uma. E, novamente, na primeira terça... A vereadora não falou isso. Quando eu falei aqui... Para concluir, Emerson, vamos continuar a votação. Eu pedi para que vereadores se reunissem para ir lá na Amadora Guiar. E aí, de vez de ser só dessas três pessoas, a gente consegue informação de todas. Então, novamente, para encerrar esse discurso aqui hoje, eu não vou ser conivente com o que está acontecendo. Nem você, nem ninguém. Obrigado, Emerson. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, ao vereador Batista Comunidade. Presidente, gostaria de consultar o plenário aí, se a gente pode estar fazendo uma inversão de pauta de uma moção 2007-2023 de vossa senhoria, em nome de todos os vereadores, por gentileza. está em votação o pedido verbal do novo vereador Batista Comunidade para inversão de pauta da moção de agradecimento 207-2023 do vereador Carmônio e todos os outros vereadores. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o pedido de inversão de pauta do novo vereador Batista Comunidade. Moção de agradecimento número 207-2023 do nobre vereador Carmônio Bastos e presidente desta casa e todos os outros vereadores. Ao senhor Levide Souza Rodrigues, gerente de departamento de Osasco da concessionária Sabesp, por sua contribuição ao setor de saneamento básico de Osasco. Está em votação, está em discussão a moção de agradecimento 2007-2023 de 207-2023 do novo vereador Carmônio Bastos e todos os outros vereadores. Questão de ordem, presidente? Questão de ordem, nova vereadora Elza Oliveira. Para discutir, a excelência dispõe de cinco minutos. Bom dia a todos, a todas, a todos que nos acompanham pelas redes sociais ou através da TV Câmara, eu cumprimento a mesa em nome do nosso presidente, Carmônio Bastos, e todos os vereadores em nome da nossa líder de governo, Ana Paula Ross. Dizer que eu estou muito feliz de ver esse plenário cheio, e o que acontece nessa casa é democracia. Eu fico bastante feliz porque a gente precisa trazer essas discussões em público, mas que também a gente tenha consciência que precisamos fazer aqui alguns ajustes, mas serão feitos. Com uma boa conversa, a gente chega num bom senso para todo mundo, e eu tenho certeza que essa casa jamais se omitirá a tudo que está sendo discutido aqui. Mas a conversa agora é muito boa, que é para falar de uma pessoa muito importante, que é o senhor Levi, gerente da Sabesp, homenageado hoje nessa casa, com todos os louvores que merece, porque Levi é um profissional dedicado, um homem de Deus, um homem com muito comprometimento a essa cidade, um homem que sempre nos tratou com todo o respeito, com todo o carinho, com toda a atenção do mundo. Imagine um WhatsApp e a gente encaminhar mensagem com um problema, muitas vezes acontecer de em menos de uma hora a equipe já está no local para fazer o reparo de manutenção e a Sabesp nunca se omitiu e serve como exemplo aqui nessa casa, como muitas outras empresas que, infelizmente, deixam muito a desejar. E não é o caso da Sabesp, que merece aqui todo o nosso respeito. Então, em nome do Levi, em nome da Laura, em nome de toda a equipe da Sabesp, eu quero aqui agradecer a vocês por todo o carinho, por todo o respeito que tratam os vereadores. E o mais importante, todos aqui iguais, independente de bandeira partidária, independente de bairro, de atuação, sempre fomos muito atendidos aqui com todo o respeito do mundo. E é importante falar que o Levi, ele é especialista em engenharia civil e gestão de negócios, tem uma trajetória acadêmica e profissional que é exemplar e muito inspiradora. Ele possui a formação em engenharia civil pela Universidade de Guarulhos, é pós-graduado em administração, negócios e marketing pela FITO, aqui, da nossa casa, e tem MBA também em gestão de negócios pela FIA Business School. Além disso, foi eleito conselheiro da E-Sabesp para o mandato de 2022-2024 e atua como examinador voluntário no PPQG, Prêmio Paulista na Qualidade de Gestão. E, como eu disse aqui, é uma trajetória exemplar, ele possui 25 anos e oito meses de trabalho prestado na Sabesp, ou seja, já fez aí bodas de prata na empresa. E só alguém com muita qualidade, respeito, dedicação e conhecimento para permanecer tanto tempo prestando serviço na mesma empresa. E também demonstrou isso, as habilidades técnicas, gerenciais de alto nível e como engenheiro civil e gerente também. E sua notável contribuição para os projetos e obras de sistemas públicos de abastecimento de água, coleta de esgoto e drenagem urbana reflete a sua especialização em engenharia e saneamento básico e o seu compromisso com excelência. Além disso, ele também prestou serviços relevantes ao IPEG, que é o Instituto Paulista de Excelência da Gestão, atuando como examinador e contribuindo para o desenvolvimento de práticas de excelência em gestão. Então, nós expressamos aqui a nossa profunda gratidão ao senhor Paulo Levide Souza Rodrigues por sua significativa contribuição no setor de saneamento básico, beneficiando diretamente a cidade de Osasco. E a sua dedicação e competência, sem dúvida, foram essenciais para o desenvolvimento e aprimoramento do saneamento básico na região. E, além disso, nós destacamos a sua pronta resposta às solicitações da Câmara Municipal de Osasco, como eu havia dito aqui no início. E eu cumprimento e digo que foi de muita relevância o senhor cumprir suas obrigações com muita diligência e eficiência. E a sua experiência, com certeza, é inestimável. E agora ele vai assumir um novo cargo em uma nova Secretaria do Estado devido a uma reestruturação da empresa. Veio aqui, prontamente, nos dar essa notícia que nos deixou felizes e tristes ao mesmo tempo. Tristes porque perdemos, de fato, um amigo próximo, alguém do qual a gente estava sempre em contato. Mas, só para concluir, presidente, nós estamos muito felizes porque sabemos que vai para um novo desafio, mais do que merecedor. Então, nós o agradecemos muito. Paulo Levi, a qual carinhosamente chamamos de Levi, pela sua dedicação, seu comprometimento no setor de saneamento básico. E a gente deseja que a sua dedicação e impacto positivo continue, sem dúvida, a inspirar e a beneficiar a comunidade, promovendo a melhoria da qualidade de vida através do acesso a serviços essenciais. Então, que a sua dedicação e o sucesso continuem inspirando, impactando positivamente, não só a cidade de Osasco, mas toda a sua equipe que, com certeza, te vê como um grande espelho. A gente costuma dizer aqui que ninguém faz nada sozinho. Então, eu tenho certeza que esse novo desafio também está condicionado a uma equipe de qualidade, de respeito, que sempre te incentivou e que também te admira muito. Parabéns, que Deus te abençoe e continue contando sempre com o nosso trabalho e empenho aqui em prol da nossa cidade. Obrigada. Obrigado, nova vereadora Elza Oliveira. Continua em discussão a moção de agradecimento 207-2023. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, novo vereador Julião. Parado, discutir. A excelência dispõe de cinco minutos. Bom dia a todos presentes. Quero saudar aqui também a todos que estão nos assistindo. Saudar a mesa, diretora, em nome do nosso presidente, Carmônio Bastos. Parabenizar também pela condição dos trabalhos. Saudar aqui todos os nobres pares, em nome do nosso grande amigo e vereador dessa casa, o Gancinho. Dizer que, parabenizar o nosso presidente pela moção. E eu acho que outros assinaram também. Todos os vereadores assinaram essa moção. Essa moção que vai de encontro com os anseios da população também. Porque todo esse trabalho bem feito do senhor Levi, que está ali em pé agora, quero... Ô, Levi, pode ter certeza que você contribuiu muito com a população usasquense aqui. Dizer que foi muito bom ter essa relação próxima à Sabesp, a todos os colaboradores que trabalham com você lá. Porque a gente tem um certo problema com a Enel que a gente não tem o acesso direto. A gente tem acesso com você, liga para você, você atende, liga para para os colaboradores, também sempre estar nos atendendo. E, quando nos atende, não é para arrumar a torneira dentro da minha casa, é para arrumar as questões da população. A população encontra um caminho rápido, que é falar com o vereador. E a gente tem esse acesso com vocês. parabéns pela condução desse trabalho que você fez aqui. Espero que você tenha um trabalho muito promissor onde você está indo. Sei que onde você estiver vai estar conduzindo os trabalhos com maestria. E, com certeza, a gente vai sentir saudade, mas, com certeza, também você vai estar apresentando pessoas competentes e compromissadas com o nosso povo aqui na nossa cidade para nos ajudar quando a gente precisar. Uma parte, vereador. Uma parte, nobre vereadora. Bom, eu também quero, faço minhas as suas palavras em agradecer ao Levi por todo esse tempo trabalhando conosco com muita dignidade, com muito respeito. A moção foi unânime dos 21 vereadores, porque, de verdade, você é uma unanimidade aqui no nosso meio. Então, nos ajudou demais. E não só a gente, como o vereador Julião bem expôs, não é para a nossa, não são coisas particulares, mas é para a população. E, quando a população, a gente encontra alguém que trabalha em polo da população, a nossa cidade só tem a crescer. Tenho certeza, Levi, que Deus vai te abençoar grandemente nessa tua nova missão, porque o legado que você deixou para a Laura e para os outros colaboradores, certamente, eles seguirão. E você, agora, fará parte de um novo setor, de uma nova diretoria, não é verdade? Mas a pessoa, Levi, é que a gente tem que levar em consideração. Então, muito obrigado por tudo, tudo que você fez. E não é enchendo confete, porque você não precisa disso, e nem a gente em falar assim. Mas é verdadeiro, está bom? Então, que Deus continue te abençando. E não perca o nosso contato, não é? Muito obrigada, vereador. Nobre vereadora, ajudou muito aqui no debate. Uma parte, vereador? Uma parte, nobre vereador. Com muita satisfação, a gente recebeu o Levi semana passada aqui. Novamente, eu não me canso de falar da pessoa que é o Levi, esse ser humano incrível. Até brinquei com a esposa dele, aí ele falou, tudo que você disser de ruim dele, eu vou falar que é mentira, porque esse homem aí é santo demais, esse homem, né? Maravilhoso. O Levi é um cara que faz um trabalho gigantesco aqui na nossa cidade, um cara que merece todas as honras aqui, pela pessoa que ele é, pelo trabalho que ele desempenha. Aqui a gente não tem demagogia, quando é para falar bem, a gente fala, quando é para falar mal, a gente fala. Mas do Levi, até hoje, não encontrei nada para falar, nem um cabelo mal penteado dele, eu não consegui. Levi, muito obrigado novamente por toda a sua contribuição e reforçar aqui também o trabalho que a Sabesp tem com os vereadores, com o município, que a gente coloca uma questão muito forte, a diferença da Enel e da Sabesp. E é por isso que a vereadora Ju protocolou nessa casa aqui a frente parlamentar em defesa da Sabesp, contra a privatização, porque a gente sabe o trabalho que vocês fazem. A gente liga para a Enel, nem bom dia a gente recebe. A gente liga para vocês, vocês nos atendem super bem, porque não é nós, mas a população, e realiza todo o trabalho. Parabéns, Levi, e toda a equipe da Sabesp. Para concluir, novo vereador. Emerson, muito bom você ter falado aqui também, e eu acho que enriquece aqui o debate e a importância de um homem comprometido com o nosso povo. Muito obrigado, presidente. Foram essas minhas palavras. Obrigado, novo vereador Julião. Eu queria convidar aqui o nosso sempre vereador, mas Deus foi tão bom conosco, nosso deputado estadual, Rogério Santos, que veio nos visitar hoje. Uma salva de palmas por esse mestre aqui. Convido para fazer parte da mesa diretora aqui. Obrigado. 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 Presidente. Obrigado. Continua em discussão a moção de agradecimento 207 de 2023. Questão de ódio, presidente. Questão de ódio, novo vereador. Batista, comunidade. Prato discutivo, excelência, dispõe de cinco minutos. Bom dia, senhor presidente, público presente. Um bom dia a todos, senhores vereadoras, senhoras vereadoras, aos internautas. Gostaria que, por gentileza, o Levi e sua equipe ficassem de pé com a sua família. Por gentileza, para a gente dar uma salva de palmas em primeiro lugar. por favor. Muito obrigado pelas palmas. Senhor presidente, eu não poderia falar também, porque o Levi, assim que ele chegou na Sabesp, a gente se aproximou dele para entender, porque a gente também tinha dificuldade com a Sabesp em um certo período. a gente não tinha uma relação boa com a Sabesp e, a partir daí, a gente começou a se reunir uma vez no mês com a Sabesp e o Caênio e aí as coisas começaram a acontecer. Então, essa moção fica como um exemplo de uma coisa muito boa, porque, até hoje, a gente tem dificuldade com a Caênio. Agora mesmo, eu estava ali próximo do vereador Hermeson, meu telefone tocou, estourou um transformador lá no Jardim Platina agora e eu imagino que vai ficar dois, três dias e a gente não tem acesso para essa linha direta com a Enel. Então, a gente precisa retomar os diálogos tanto com a Sabesp quanto com a Enel para que essa linha direta seja um pouco mais rápida para atender essas demandas, não nossas, dos vereadores, sim da população. Então, a partir daí, Levi, você foi um cara que veio aqui para discutir com a gente o que fazer, fazer um trabalho em conjunto. Então, em nome do Levi, eu agradeço a todos os colaboradores da Sabesp, desde a Laura até o faxineiro lá, a pessoa que faz o café quando a gente vai lá trocar umas ideias. Então, parabéns, Levi. E queria fazer um apelo. Eu não sei qual departamento que você vai, mas você sabe que lá na nossa região, na Zona Norte, a gente tem vários pontos de esgoto, de coleta de esgoto que ainda a gente precisa resolver. Tem muitas coisas ainda que a Sabesp precisa concluir. A gente estava com aquele projeto lá na nossa região para captar todo aquele esgoto lá e já estava andando, as coisas já estavam praticamente a ser concluídas. E aí eu queria fazer um apelo ao governador, porque, depois que ele assumiu o cargo como governador, ele já sinalizou que queria privatizar a Sabesp. E aí, uma luta minha lá, que desde do meu primeiro mandato estou tentando resolver a questão do esgoto lá, voltou da estaca zero. Então, espero que o governador repense essa questão da privatização da Sabesp, porque praticamente todos os municípios aqui são contra. Então, acho que a gente precisa fazer uma força-tarefa, Ju, e parabéns por essa criação da Frente Parlamentar, porque é importante, a Sabesp desenvolve um trabalho muito bom, entendeu? E a gente precisa do quê? Aqui a gente precisa baixar o custo da água, ter uma qualidade bem melhor do que já é, entendeu? Dar um atendimento rápido para a população, bem mais rápido do que é. Uma parte, vereador? Uma parte. Vereador, eu queria cumprimentar todos os presentes, queria dar os parabéns ao novo vereador Carmonio, e principalmente pela sua homenagem nessa moção. O senhor Levi é um excelente profissional, eu tive o prazer de compartilhar com ele alguns trabalhos, e ele sempre foi muito prestativo, uma pessoa séria, uma pessoa que coloca o compromisso em prol da população em primeiro lugar, eu tenho certeza que a família dele está hoje muito bem representada, porque é um homem que realmente se dedica ao próximo, e eu tenho certeza, se ele faz isso para aqueles que ele não conhece, para a família, eu tenho certeza que é uma grande honra. Desejo a ele muita sorte, sabedoria, Osasco realmente está perdendo um grande profissional, mas eu tenho certeza que ele tem uma missão muito maior, e vai fazer a grande diferença. Então fica aqui a minha eterna gratidão dos momentos que eu tive com você, você foi prestativo, nos orientou, trabalhamos junto e concluímos um excelente trabalho. Então, que Deus te abençoe e abençoe a sua família. Parabéns. Parabéns. Obrigado, vereador. Obrigado você, o vereador Lárcio, que é um cara aqui muito empenhado também nas questões sociais, um cara presente. Uma parte, novo vereador. Uma parte, novo vereador. Senhor Levi, o profissionalismo do senhor não se discute, a capacidade do senhor não se discute, a humanidade que o senhor tem também. Agora, nós tivemos um candidato a governo de São Paulo há muitos anos atrás, que na campanha dele ele dizia o seguinte, eu vou tomar um copo da água do rio Tietê. Ele já faleceu e o rio continua sujo. E o senhor hoje vai fazer parte de uma comissão que é para despoluir o Tietê. Então, o senhor mostra a responsabilidade que o senhor vai assumir e a capacidade que o senhor tem para ser chamado para essa comissão. E espero que os outros tenham a mesma capacidade que o senhor, que eu possa ver o rio limpo, igual o senhor fez na nossa cidade, que fez um trabalho limpo aqui também. Foi assim que o senhor agiu aqui e é assim que nós respeitamos o senhor, essa casa. Muito obrigado pelo trabalho da Sabesp e espero que continue a mesma coisa. Não é que saiu um capitão que para o time, não. Ele tem que seguir. É assim que nós esperamos de todo o pessoal da Sabesp. O meu muito obrigado. Para concluir, presidente, então, senhor Levi, um forte abraço em nome da nossa população e não a privatização. Que o governador repense essa questão, porque vai ser um tiro de fuzil no pé. Então, espero que ele não faça isso. Um forte abraço. Obrigado, nove vereador. Batista Comunidade, continue em discussão à moção de agradecimento 207 de 2023 de todos os nobres vereadores. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, nova vereadora Juliana. Para discutir. Para discutir, o excelente responde cinco minutos. Bom dia a todas e todos. Eu ia iniciar essa fala primeiro parabenizando pela conquista, porque eu acredito que tenha sido uma mudança positiva na sua vida, para a sua família e para todos do nosso estado de São Paulo. Só que o Batista, gente, ele fez uma piada que não é uma piada aleatória. Ele falou tiro de fuzil porque o governador, além de querer privatizar tudo o que é estatal, ele vai lá e compra um monte de fuzil mesmo que é para matar a preta na periferia. E é isso. Não é uma piada aleatória. A gente precisa falar sobre isso. Bom, alguns vereadores já falaram aqui e eu gostaria, eu pedi a fala justamente para falar sobre a frente parlamentar contra a privatização dessa BESP, que foi uma iniciativa do nosso mandato, mas que teve adesão de muitos vereadores. A gente entende o problema da privatização, não só da SABESP, mas está acontecendo também agora, a gente já fez uma discussão aqui da CPTM e de outros equipamentos e espaços que são de uso público, que é uma responsabilidade muito grande. E a gente não pode assumir esse papel, enquanto legislador, de apoiar esse tipo de atitude, de apoiar a terceirização de algo que é nossa. E eu sei que o Levi, como um trabalhador sério que é, também é contra esse procedimento. A gente teve a oportunidade de conversar semana passada, quando a gente esteve aqui, e de dizer que a SABESP é fundamental, o trabalho que você fez foi fundamental. Nós tivemos a oportunidade de visitar a SABESP no início do mandato, acho que todos os vereadores tiveram a oportunidade de ir lá, de conversar, que ele foi fazendo conversas, e ele nos recebeu muito bem. Toda vez que a gente teve algum problema, eu falava pessoalmente com o Levi e era resolvido. Toda vez que acontecia alguma coisa em Osasco que nós não tínhamos conhecimento ainda, o Levi mandava mensagem alertando todos os vereadores. Eu sei que ele não ia fazer isso exclusivamente comigo, então eu sei que ele mandava mensagem para todos os vereadores alertando do que tem, para a gente, inclusive, conseguir falar para os munícipes o que está acontecendo. E o Osasco agradece muito ao trabalho que você fez, ao trabalho que você desempenhou, e a gente tem certeza que você vai conseguir desempenhar um papel muito importante no Estado. E juntos vamos tentar barrar a privatização da SABESP. Tenho certeza que outros trabalhadores muito aguerridos fazem isso internamente, esse debate, porque a privatização não mexe apenas com o bolso do munícipe. Ele altera completamente a vida de cada trabalhadora e cada trabalhador que está lá no dia a dia. E, para finalizar, eu não vou me alongar muito, inclusive, se alguém já quiser pegar uma parte aí, já aproveita, já pega agora, para dizer que o Levi, frente à SABESP, a SABESP em si, ele presta um serviço, e ele é responsável para garantir o acesso ao direito básico de água. Básico. A água é vida. E saneamento a mais de 25 milhões de pessoas. Então, são 25 milhões de pessoas que precisam segurar um na mão do outro e garantir que não seja privatizada a SABESP. Eu queria agradecer a cada vereador que assinou o lançamento da frente. Já foi protocolada. a gente precisa conversar direitinho para ver como vai ficar à frente, mas ela já foi protocolada. Então, está valendo e vamos dialogar bastante sobre isso. Um abraço, Levi, sua família e todos. Obrigado, nova vereadora Juliana. Continua em discussão a moção de agradecimento 207 de 2023. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nova vereadora Josias de Cedro. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Quero iniciar a minha fala nessa tribuna saudando aqui o nosso deputado e vereador Rogério Santos pelo carinho e pelo respeito com essa casa. Hoje, o deputado retorna aqui à cidade de Osasco, onde passou como vereador, deixou sua história e agradecer, vereadora Ana Paula, por toda a sua dedicação aqui, deputado. Quero também saudar todas as mulheres aqui presentes, em especial a esposa do Levi, que acompanha hoje. Quero saudar você, Levi, sua família com a paz do Senhor. Que Deus continue te abençoando, te dando sabedoria. Levi, eu estava fazendo uma reflexão dos momentos difíceis que nós tivemos aqui na Câmara Municipal com a Sabesp. E tudo isso foi construído com diálogo com a Câmara Municipal em audiência pública, mas, principalmente, com visitas na Sabesp. E eu quero aqui agradecer à vereadora Elza, que ela foi aqui onde eu estava sentado e falou, olha, relembre aos colegas que estão aqui e alguns que estão, de repente, podem não entender por conta dessa honraria ou por conta dessa emoção, que boa parte dos vereadores que assumiram aqui no primeiro mandato receberam uma ligação no celular ali do Levi, convidando para ir até a Sabesp, para tomar um café, para conhecer a Sabesp, para entender a demanda dos vereadores. Então, olha como é que é. De vez os vereadores ligarem para o Levi, falam, sou vereador, estou eleito, quero um. Você fez ao contrário, Levi. Isso demonstra a sua sinceridade, a sua humildade e você ter um quadro muito competente ao seu lado. A gente não faz nada sozinho. Tem hora que eu falo aqui que a gente, muitas coisas, vem muito preparado para nós, para o plenário, pelo grupo que a gente tem de trabalho. E isso nos traz uma tranquilidade para estar na Câmara Municipal, porque nós não conseguimos acompanhar todas as demandas. Eu sei que você não conseguia acompanhar todas as demandas. mas isso é um reflexo, não é, vereadora Ana Paula? Desse grupo. E eu quero aqui te agradecer, agradecer a todos que estão lá, mas, principalmente, Rodrigo, eu tive a oportunidade de visitar a Sabesp e conhecer equipamentos que eu não imaginava que tinha aqui no canteiro de obra aqui de Osasco, que não precisava mais sair rasgando uma rua de fora a fora. Tinha uma sonda lá que entrava e observava onde precisava fazer essas benfeitorias. Ideias novas que ele trouxe para a cidade para ajudar, acompanhar as empresas terceirizadas, porque, muitas das vezes, a gente vê um adesivo colado em um caminhão com o logo da Sabesp. é uma empresa terceirizada que, muitas vezes, leva o nome da Sabesp e a gente tinha dificuldade aqui até para falar quando fazia a vala e como ia compactar, quanto colocava de terra, quanto colocava de brita, quanto ia colocar de asfalto. Muitas das vezes, a gente recebe reclamação aqui, as pessoas falam assim, mas a Sabesp veio aqui, fez o serviço, foi embora e agora é outro caminhão que vem, outra equipe, porque tem um tempo certo para aquele buraco ficar aberto para compactar a terra, para jogar o asfalto. Mas também, senhores vereadores, agradecer, vereadora Elza, o trabalho que a Sabesp vem fazendo na cidade de Osasco na questão do recapeamento. Isso aqui a gente tem que reconhecer, algumas ruas da nossa cidade estão sendo recapeadas com parceria com a Sabesp, e isso a gente discutia aqui na Câmara. Olha, precisa, a Sabesp precisa nos ajudar com o recapeamento. Muitas vezes ela vem, faz um corte na rua que é necessário, outra coisa também, a gente cobrava muito aqui os vereadores que, não o recapeamento da prefeitura, avisasse a Sabesp antes, olha, nós vamos recapear, porque a Sabesp tinha uma interferência, ia fazer naquela rua, e, quando ela chegava lá, a rua estava asfaltada, com asfalto novo, e ela tinha que fazer uma rede nova. então isso também a gente cobrou muito para que a prefeitura tivesse esse contato melhor, alinhamento dos PV na rua, porque o acidente com motos é muito grande, a gente vê que, muitas vezes, ainda os PVs estão fora do nível do asfalto, a gente vê que, hoje, vocês estão fazendo uma caixa de concreto em volta desse PV, isso tudo vem pela dedicação. Vi aqui que você estudou na FITO, aqui também, na nossa cidade, isso demonstra que nós temos uma escola aqui na cidade que forma profissionais, então, hoje, o que nós queremos mesmo, Levi, é te agradecer, agradecer a todos que acompanham você hoje, e colocar aqui que a mão de Deus te acompanhe, você está indo para outra missão, sei que não será fácil, mas, com a competência que você tem, tenho certeza que nós vamos chamar você aqui de novo para dar os parabéns por mais uma missão cumprida. Essas minhas palavras, presidente, um bom dia a todos. Obrigado, novo vereador Josias, da Juco. Continua em discussão a moção de agradecimento 207 de 2023. Não havendo quem queira discuti-la, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado a moção de agradecimento 207 de 2023 de todos os vereadores dessa casa. Queria aqui convidá-lo, o homenageado e sua esposa, ou mais alguém os convidado aí para, que de adentro aqui para tirar uma foto e receber os seus assessores, o pessoal da Sabesp que estão por aí. Podem entrar para tirar uma foto e receber a homenagem. Obrigado. 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 Questão de ordem, senhor presidente? Questão de ordem, nome vereador Laércio Mendonça? Gostaria que V. Exª consultasse o plenário para a gente fazer uma inversão de palco? da moção de aplauso 202-2023 e da moção de reconhecimento 204-2023. Está em votação o pedido verbal do novo vereador Laércio Mendonça sobre a inversão de pauta 202-2023 e 204-2023. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o pedido... O que é que eu falo aqui? Não, eu também. A gente pode se combinar. É, na verdade, eu sei. É porque eu sei que ela tem. Uma só. Uma só, nobre presidente. Aí eu queria passar para a nova vereadora Elza que tem o pessoal dela também aqui. Qual moção, nobre vereadora? Dizem primeiro a 2004-2023. Pessoal do IDM aqui. Aí a madriza faz... Tá bom. Só corrigindo. 204, né? É, primeiro a 204. Está em votação o pedido verbal do novo vereador Laércio Mendonça, pedido de inversão de pauta da moção de reconhecimento 204-2023. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o pedido verbal do novo vereador Laércio Mendonça, da inversão de pauta da moção de reconhecimento 204-2023 do nobre vereador Laércio Mendonça. Moção de reconhecimento número 204-2023 do nobre vereador Laércio Mendonça, a equipe de futebol amador Ilha da Madeira Futebol Clube, tricampeão da Copa da Paz na categoria 35+. Está em discussão a moção de reconhecimento 204-2023 do novo vereador Laércio Mendonça. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, novo vereador Laércio. Para discutir. Para discutir, o excelente se dispõe de cinco minutos. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu queria, primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui presente. Queria cumprimentar a mesa em nome do novo presidente dessa casa, Carmônio Basto. Queria cumprimentar todas as mulheres aqui presentes em nome da professora Maria Tereza, minha esposa. Queria agradecer a equipe aqui presente em Ilha da Madeira e cumprimentar todos apaixonados pelo futebol. E falar da Ilha da Madeira é falar da cidade de Osasco em relação ao futebol amador. Nos últimos anos, o futebol amador da nossa cidade cresceu muito em virtude do investimento do nosso prefeito, apaixonado pelo esporte, em virtude do trabalho do nosso presidente, Carmônio Basto, presidente da Liga, também secretário de esporte da nossa cidade. O esporte amador da nossa cidade hoje é visto a nível nacional, representa muito bem a nossa cidade. E eu não poderia deixar de fazer essa homenagem para o Ilha da Madeira Futebol Clube, porque hoje eu não estou fazendo uma homenagem só para o Ilha, eu estou fazendo uma homenagem para o futebol amador da nossa cidade, que, na verdade, faz um trabalho, além do futebol, um trabalho social, que atende mais de 400 crianças. e hoje lá passam mais de 600 famílias. E essas crianças que atuam lá hoje é tudo de forma gratuita. Então, o reconhecimento não é só pela questão do futebol, mas sim do trabalho sério, do trabalho honesto, do trabalho digno e de amor ao próximo. Então, eu fiz questão de fazer essa homenagem para representar tudo aquilo que o IDM vem fazendo há anos. Hoje o IDM tem 22 anos, é um trabalho que está acontecendo agora, é um trabalho longo e tem muitos desafios. É uma forma de reconhecer esse trabalho que foi feito através e criado através do esporte, através do futebol amador. Essas pessoas transformaram o bairro, a região e levou o nome da cidade para além de Osasco. Então, hoje, o IDM está representando o futebol amador de toda a região. É uma honra como representante, como uma pessoa atuante no clube, homenagear essa agremiação. Então, eu queria realmente dar os parabéns. O IDM foi tricampeão da Copa da Paz, que é uma copa disputada em Paraisópolis, dentro da comunidade, onde é reconhecida a nível estadual. É uma das grandes copas do Estado e, mais ainda, além de ser campeão, foi tricampeão e tem mais um troféu. Hoje, o IDM é treta campeão da Copa da Paz, uma das mais importantes do Estado, levando o nome do futebol de Osasco e levando o nome da cidade de Osasco, além das fronteiras aqui do Estado, porque hoje o futebol amador traz renda, benefício e dá oportunidade para jovens saírem da criminalidade e praticarem esporte. Então, aqui, me sinto honrado em fazer parte dessa história e a gente não pode deixar de passar esse momento despercebido, porque é um grande feito, há investimento, há trabalho duro e eu também queria realmente parabenizar todos que são apaixonados pelo esporte. Aqui eu tenho novos vereadores que têm o esporte na veia, têm a questão social na veia, então eu fico muito feliz em fazer parte dessa trajetória e com muita honra e com muita glória eu queria realmente dar os parabéns para todos que se dedicam o seu tempo a fazer o bem ao próximo. O IDM, toda a família IDM faz isso de forma voluntária, é só ir lá, se inscrever, participar e o futebol trouxe essa oportunidade. Então, parabéns à família IDM, estão ali presentes, é bonito o trabalho onde tira recurso do próprio bolso, recurso limpo para fazer isso. Uma parte, vereador? Como você falou de Copa da Paz, eu não poderia não se manifestar. Parabenizar, meu, eu que, bem antes de ser vereador, eu trabalhava nas questões sociais e aí eu ficava em cidade de Tiradentes, São Mateus, Heliópolis, Paraisópolis, Capão Redondo, Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, nas relações sociais. E a Copa da Paz, eu praticamente fui um dos fundadores da Copa, na época que teve um conflito muito grande com a PM lá e a gente organizou a favela e hoje você está falando que é uma das principais Copas, a Copa da Paz, é a Copa mais charmosa que tem mesmo, então eu queria deixar um forte abraço a toda a organização e mandar um abraço em especial a Tatiana Ivanovich, que é uma das mentoras da União da Varda, do Estado de São Paulo e um forte abraço para toda a comunidade do Paraisópolis em nome do Palmeirinha, o Chiquinho, o Bruno, vários homens, vários amigos que a gente tem lá e parabéns pelo esse mérito desse time, essa família do IDM que é um time que hoje é uma referência em vários campeonatos, então parabéns e continue assim e boa sorte. Tamo junto. Obrigado, Batista. Batista que realmente é um lutador pelo esporte, tem o Dávila lá que representa muito a nossa cidade. Para concluir, nove vereador. Para concluir, eu queria realmente agradecer a família IDM e agradecer essa casa e na verdade o esporte está na nossa vez, então gratidão à família IDM com muita seriedade, com muito trabalho, eu tenho certeza que a gente vai muito longe ainda. Obrigado, presidente. Obrigado, nove vereador Laércio. Continua em discussão a moção de reconhecimento 204 de 2023. Antes de entrar aqui na votação, estou vendo que ninguém vai mais discutir, queria parabenizar o nobre vereador Laércio Mendonça, a toda a equipe do IDM, estou vendo aqui o presidente Tiquinho, o fundador do IDM, Chiquita, tão conhecido, Chiquitinha, e toda a galera aí do IDM. e lembrar nobre vereador que o prefeito foi campeão, o prefeito foi campeão lá, o treinador português, o presidente do IDM fez um decreto que o prefeito teria que ser titular e foi titular, o português segurou e foi o campeão. Então parabéns a todos e parabéns ao prefeito por, além de todo esse trabalho referente ao esporte, num domingo lá em São Paulo, cinco, seis horas que eu acompanhei, permaneceu lá firme e forte, então todo o trabalho que tem nessa cidade foi valorizar o futebol amador na cidade de São Paulo, representando fora e dentro de campo. Então parabéns a todos do IDM e em nome do IDM eu vou, em nome do Tiquinho, atual presidente que faz uma gestão profissional e do brigador, lutador, e causador de toda esse IDM que lutou lá do início, o Tiquinho, queria parabenizar todo o sucesso do IDM com aquele projeto das escolinhas 100% grátis, projetos grandes copas também, então parabéns a toda toda a família do IDM. Quer falar alguma coisa do vereador? Eu ia pedir uma parte, vossa excelência, pode ser, presidente. não, presidente, também é que o Lair estava falando, eu vi que, até para adiantar mais o expediente que eu sei disso, mas não podia deixar de vir aqui, seu presidente, também parabenizar o IDM aí, por essa grande conquista, o IDM hoje é um dos clubes e dos times de mais tradição aqui da cidade, então a gente fica feliz de ver que foi lá na Copa da Paz, foi campeão, trouxe, o caneco está até ali, trouxe até o caneco aqui, então é importante a gente valorizar o nosso futebol amador, futebol de Vargas, não é, presidente? E que vossa excelência como presidente já foi da Liga de Futebol Amador, eu fico vendo os times hoje, seu presidente, eu fico aqui imaginando o que passa, a dificuldade que é para levar num campeonato, ir numa Copa dessa, os gastos que tem, então, vocês são milagrosos, presidente, porque na nossa época, não é, presidente, antigamente, eu queria até pedir atenção ali do vereador Emerson, da vereadora Juliana para a minha fala, que é importante, e se pudessem me prestar aqui e acompanhar, não é, presidente, porque naquela época o nosso futebol amador era um pouco diferente, não é, eu acho que hoje a estrutura que o IDM tem, os jogadores tinham que pagar para jogar lá no IDM, não é, jogador tinha que pagar, na minha época, coisa, presidente, a gente fazia os campeonatos de Osasco aqui, era uma disputa enorme, cada um, na sua região, no seu bairro, no seu time, era tradição, lá na Vila Holanda, por exemplo, jogador do Rubro Negro não jogava em gerações, nem em gerações no Rubro Negro, então tinha muito disso, essa tradição do futebol amador de Osasco que revelou grandes craques, não é, senhor presidente, vossa excelência sabe bem disso, acompanhei bem, vossa excelência jogando, zagueiro viril, firme, forte, não tem a minha ficha na liga, tiquinha, mais limpa que tem lá na liga, subiu vários clubes, como Flamengo, então, grandes títulos, então parabéns. Joguei no Flamengo, para a Tininga, graças a Deus fui campeão lá, joguei na Fujab, joguei em vários times aí, da cidade, senhor presidente. O interessante é que o senhor jogava em um, depois apitava o outro, o senhor também era árbitro de futebol, também era, eu já joguei o campeonato e terminei apitando, mesmo o campeonato, mas não fui suspenso não, senhor presidente, que eu só tive dois cartões amarelos durante toda a minha trajetória, então, depois dessa olhada da líder aqui, mas enfim, só para dizer isso aqui, que o futebol amador nosso é tão forte, tão importante, que a gente precisava cada vez mais ir trazendo os nossos atletas, fazer com que eles gostassem do time que joga, viesse jogar, por amor mesmo, por gostar. Quantos times bons nós tivemos aqui na cidade de Osasco, senhor presidente? A Vaz, antigamente, eram clássicos aí de... Era, era, Clávio Zé, lá no Santa Maria ainda não tinha campo nessa época, mas a gente, a gente conseguia trazer vários, não, o Tony Olo está aqui, tinha o Pop lá, né, Tony Olo, trazia grandes atletas da cidade, então, é importante, eu falo isso, Tiquinho, com todo respeito, mas a estrutura que vocês dão e fornecem, jogador tinha que pagar para jogar hoje, porque antigamente, jogador ia de ônibus, fazia um sacrifício danado para poder jogar nos times da cidade, e eram grandes clubes, e existem até hoje, senhor presidente, mas a gente tem que valorizar isso, naquela época, quem sabe um dia, isso não volta a acontecer, porque não justifica, às vezes, o jogador está jogando aí no time de Osasco, nem daqui é, e disputa um campeonato aqui, outro ali e tal, não tem muita ligação, então, é triste isso, não é, senhor presidente, acho que se voltasse essa alegria de poder gostar do clube, gostar dos times, não é, Tony Olo, seria muito importante, mas enfim, parabéns IDM, vocês, são de parabéns, a gente sabe o valor que é entrar numa Copa, fora de Osasco, quando a gente joga lá na Copa do Savim, lá na Vila Amém, que eu frequento lá, é muita gente conhecida, agora, quando a gente vê aí fora de São Paulo, vai lá para São Paulo, está ainda mais onde jogaram lá, então, parabéns, eu tenho certeza que o prefeito jogou lá, mas por amor, não é, Tchiquinho? Foi por amor, então, é um grande atleta antigo do IDM, aí, a gente fica feliz, obrigado, senhor presidente, pela parte. Obrigado, nove vereador, Del Bilteruel. A parte, rapidamente aqui, só parabenizar o IDM, parabenizar o Laércio Mendonça, que é o nosso vereador aqui, que acompanha esse time há muitos anos, e parabéns ao futebol amador, grande abraço. Obrigado, nove vereador Julião, está em votação, a parte, nove presidente, após a, eu gostaria que o senhor, a vossa excelência, convidasse o IDM aqui para tirar uma foto com a gente. Será convidado. Está em votação, a moção de reconhecimento, 204, 2023, do novo vereador, Laércio Mendonça. Os vereadores, favorável, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a moção, de reconhecimento, 204, 2023, do novo vereador, Laércio Mendonça. Queria convidar aqui o pessoal do IDM, especial presidente, para tirar uma foto e receber sua homenagem aqui na frente. Vamos ser meio breve aqui, porque o tempo está se esgotando. o que está se esgotando. e depois eu vou passar a minha foto. Obrigado. 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 Moção de apoio... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, no vereador Emerson Zasco. Gostaria de consultar o plenário para a inversão de moção, a moção 210 de 2023, moção de reconhecimento ao senhor Claro Lopes, o CAL, pelo exemplo de superação e sucesso. Está em votação o pedido verbal do nobre vereador Emerson Zasco para a inversão de pauta da moção de reconhecimento 210 de 2023. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o pedido verbal do nobre vereador Emerson Zasco para a inversão de pauta. Então vamos lá. Moção de reconhecimento número 210 de 2023 do nobre vereador Emerson Zasco ao senhor Claro Lopes, mais conhecido como CAL, por sua trajetória no esporte. Está em discussão a moção de reconhecimento 210 de 2023 do nobre vereador Emerson Zasco. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, nobre vereador Emerson Zasco. Próximo, eu tive a excelência do ponto de cinco minutos. Muito obrigado. Bom dia a todas e todos. Saudar os vereadores na figura do nosso nobre amigo, Fábio Chirian. Saudar as pessoas que estão aqui no plenário, todo mundo que nos assiste na TV Câmara e pela internet. Eu venho aqui para fazer uma moção de reconhecimento a um grande atleta da nossa cidade e que vem desempenhando um ótimo, maravilhoso e superador trabalho na questão do esporte aqui na nossa cidade, principalmente no esporte PCD. O nome dele é Claro Lopes, mais conhecido como CAL. O Claro Lopes, ele é mineiro, descendente de indígena, né, dos povos originários. É um atleta lutador de artes marciais, muay thai, jiu-jitsu e também ele corre muito. Em 2016, infelizmente, ele sofreu um acidente de trabalho, onde teve a sua mão amputada. Mesmo com todas as adversidades, ele nunca desistiu. Nunca desistiu, manteve o foco em seus objetivos e lutou e luta no esporte, transformando o esporte, a sua vida e a sua dedicação diária. Em 2018, ele iniciou a prática no taekwondo paraolímpico. Participou das paraolimpíadas e competições nacionais e internacionais. Conquistou medalhas no Rio de Janeiro e foi chamado para competições no Chile, França e na Austrália. CAL fala, fui me adaptando aos treinos e à rotina do dia a dia. E, graças a Deus, tenho me saído muito bem, muito bem mesmo. O nosso grande representante de Osasco nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas, no esporte paraolímpico também. Travando luta contra o preconceito e a dificuldade, ele vem se destacando no esporte e merece todo o nosso reconhecimento. Por isso a moção. E hoje fica aqui a minha gratidão ao atleta por compartilhar sua trajetória com todos os osasquenses. CAL é um exemplo de superação, de sucesso e que merece todo o nosso apoio. Não só desse legislativo, mas de toda a cidade e do esporte, principalmente, onde ele vem ajudando a transformar e melhorar. Muito obrigado, presidente. Termino minha fala por aqui. Obrigado, nobre vereador Emerson Osasco. Continua em discussão a moção de reconhecimento 210 de 2023, do nobre vereador Emerson Osasco. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a moção de reconhecimento 210 de 2023, do nobre vereador Emerson Osasco. Presidente, eu gostaria de convidar o CAL para tirar uma foto aqui e entregar para ele um diploma, fazendo favor. Já está convidado. Queria convidar aqui o Claro Lopes, mais conhecido como CAL, para vir até... até essa mesa para tirar uma foto e receber o seu certificado. Obrigado. 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 Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, nova vereadora Elza Oliveira. Eu gostaria que o senhor consultasse o plenário para que houvesse a inversão de pauta das minhas moções e votação em bloco da moção de reconhecimento número 195, 196, 197, 199, 200 e 206. Está em votação o pedido verbal da nova vereadora Elza Oliveira sobre a inversão de pauta e a votação em bloco das moções 195, 2023, 196, 197, 199, 200 e 206. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o pedido verbal da nova vereadora Elza Oliveira, líder do meu partido nessa casa. Moção de reconhecimento número 195, de 2023, da nova vereadora Elza Oliveira, ao mestre Malaca, por uma vida dedicada à capoeira de Osasco. Moção de reconhecimento número 196, de 2026, também da nova vereadora Elza Oliveira, ao mestre Guina, por uma vida dedicada à capoeira de Osasco. Moção de reconhecimento número 197, de 2023, da nova vereadora Elza Oliveira, ao mestre Zóinho, por uma vida dedicada à capoeira de Osasco. Moção de reconhecimento número 199, de 2023, da nova vereadora Elza Oliveira, ao mestre Jairinho, por uma vida dedicada à capoeira de Osasco. Moção de reconhecimento número 200, de 2023, da nova vereadora Elza Oliveira, ao mestre Índio, por uma vida dedicada à capoeira de Osasco. E moção de reconhecimento número 210, de 2023, desculpe, estou lendo o número errado, 206, de 2023, da nova vereadora Elza Oliveira, ao mestre Rubão, por uma vida dedicada à capoeira de Osasco. Está em discussão o bloco de moções de reconhecimento da nova vereadora Elza Oliveira. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem da nova vereadora Elza Oliveira. Para discutir. Para discutir, a excelência dispõe de cinco minutos. Já é boa tarde. Boa tarde a todos. Estou muito feliz, vocês são bastante movimentadas hoje, recebendo muitas pessoas especiais. Mas é uma honra para mim poder receber aqui os mestres Malaca, o Guina, o Zóinho, o Jairinho, o Índio, e o Rubão. E uma alegria para mim também poder ter a oportunidade de homenagear cada um de vocês com essas moções de reconhecimento pelas atividades que vocês exercem e a qual vocês dedicam a vida de vocês, que é a capoeira. E a capoeira, é importante a gente falar que ela foi declarada Patrimônio Imaterial da Humanidade em 2014 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é a Unesco. E ela representa a resistência dos escravos à brava violência que eram submetidos em tempos coloniais e imperiais no Brasil. Essa herança boa de uma das páginas mais cruéis do livro da história do nosso país, do Brasil. E a capoeira é uma luta criada no Brasil por negros trazidos da África a partir do século XVI para trabalharem como escravos. E, principalmente, nas lavouras também de cana-de-açúcar. A maior parte deles veio de Angola, um país que também era colônia de Portugal. Várias referências a esses países podem ser escutadas nas músicas de capoeira. Após a abolição da escravatura, com a assinatura da Lei Áurea, em 1888, os negros tornaram-se livres, porém, continuam à margem da sociedade pelas dificuldades de acesso à educação e trabalho. E, diante dessas dificuldades, os capoeiristas participavam de desafios e apresentações públicas em troca de dinheiro para se sustentar. E, a partir de hoje, entendemos como parte dessa construção de identidade nacional, a capoeira foi explicitamente considerada crime em 1890 pelo Código Penal do Brasil, logo após a abolição da escravatura. Segundo o artigo 402 deste código, ficava proibido. Artigo 402. Olha o absurdo. Fazer nas ruas e passas públicas exercício de agilidade e destreza corporal, conhecida pela denominação capoeiragem. Andar em carreiras, com armas ou instrumentos capazes de produzir lesão corporal, provocando tumulto ou desordens, ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor de algum mal. Foi somente em 1937 que a capoeira deixou de ser considerada um crime, e isso se deve, em grande medida, aos esforços do mestre Bimba. Para afastar-se da imagem marginalizada que a capoeira tinha na sociedade, a luta começou a ser praticada em academias. E este mestre foi o criador da primeira delas, em 1932. Sua academia ganhou o avará de funcionamento, em 1937, com a discriminação da prática. E, nesse mesmo ano, o mestre Bimba chegou a fazer uma apresentação de capoeira para o então presidente Getúlio Vargas. E, a partir de então, a capoeira ganha status de esporte no Brasil. E, mais do que um esporte, a capoeira, como já mencionada aqui, é o nosso patrimônio. Ela é parte da nossa história, que continua viva por causa do trabalho de pessoas como os mestres Malaca, Guina, Zóinho, Jairinho, Índio e Rubão, a quem somos gratos por manterem a prática e incentivando tanta gente a defender a nossa cultura. O mestre Malaca, o nome dele é Jomar Pereira da Silva, que nasceu e se criou em Osasco, com muito orgulho. E ele teve o seu primeiro contato com a capoeira, aos 12 anos de idade, através de um jovem, que, mesmo com deficiência física em uma de suas pernas, começou a ensinar capoeira para os jovens e adolescentes do bairro da Vila Isabel, na zona sul aqui de Osasco. Pernamanca, como era conhecido o seu mestre, encantava os jovens, dizendo que o seu avô aprendeu a capoeira com o grande mestre Bimba. Que honra, não é? E também foi ensinado pelo grande mestre Polim e pelo mestre Borboleta, que, na época, era cordão verde e o qual fazia parte, faz parte, até hoje, da República de Palmares, um patrimônio imaterial da capoeira, da nossa cidade aqui de Osasco. E, em 1980, já chegando à cidade adulta, aos 18 anos, criou a Associação de Capoeira Correntes da Senzala, que, atualmente, desenvolve seu trabalho social no CDHU do Jardim Turíbio, com aproximadamente 30 crianças. A trajetória do mestre Malak está registrada em jornais, fotos e também nas redes sociais. O mestre Guina... Só para concluir, presidente, como em bloco, acabou ficando um pouquinho mais longo, mas eu vou concluir. Agnaldo Garcia, o mestre Guina, iniciou sua trajetória na capoeira, em 1980, na Associação de Capoeira Quilombo, no Jardim Banonesa, tendo como mestre Ananias Porcino, de Almeida. E, em 1988, funda, juntamente, ao mestre Carlão, o grupo de capoeira Filhos do Quilombo. E, em 1990, vai para Londres com o grupo Brasil Ginga Show, onde ministrou aulas até 1991. E hoje, dirige o grupo de capoeira Filhos do Quilombo, com filiais em Paraisópolis, Pirituba, Vinhedo, Portugal e Vila Jaguara. Ministra aulas de capoeira, maculelê, samba de roda, samba de roda, puxada de rede e percursão. O mestre Zoinho é o Edson Lopes da Silva, que é conhecido como mestre Zoinho, na capoeira. Ele nasceu aqui em Osasco também, em 1971, cresceu no bairro Vila Isabel, e, aos 11 anos, ingressou na Associação Cultural República dos Palmares, do saudoso mestre Borboleta, uma das escolas de capoeiras mais antigas de Osasco. Ao longo das últimas quatro décadas, participou e organizou de vários eventos e atividades culturais na cidade, das quais se destacam a Missa Afro, a fundação da Casa de Angola e o Carnaval de Rua. O mestre Zoinho é o responsável idealizador da Beira Embalada, desde 2003. Leciona história e filosofia no ensino fundamental e médio e desenvolve o projeto voluntário Resgatando Vidas, na comunidade do Jardim Padroeira, em parceria com a missionária Mari, da Fazendinha, cujo objetivo é difundir a cultura, atuar na construção de identidade e inclusão das classes menos favorecidas. O mestre Jairinho, já estou concluindo, Domingos Jairo Sena, o mestre Jairinho nasceu na cidade de Salvador, na Barria, Terra Boa, dia 1º de maio de 1949. Iniciou na capoeira aos 26 anos, na cidade de Ferraz de Vasconcelos, no grupo de Capoeira Libertos. É formado pelo mestre Pinguim, mestre Itabuna da Lagoa de Baité, e teve uma academia, no qual atuou por 10 anos. Também realizou trabalhos voluntários nas comunidades. O mestre índio, como é popularmente conhecido, é o apelido de Fernando de Oliveira Souza, que nasceu em 1963, e desde muito pequeno treinou capoeira com o mestre Souza, e em 1988 fundou a Associação de Capoeira 2 Berimbau, dentro do Jardim Aliança. E para a gente fechar, o mestre Rubão. Rubens Vieira, conhecido como mestre Rubão, iniciou sua vida na capoeira em 1981, quando eu nasci, pela Associação de Capoeira Cordão de Ouro, cujo presidente é o mestre Suassuna, também grande referência na capoeira. Também foi treinado pelo mestre Canhão, que foi aluno do mestre Bimba. E, em 20 de novembro de 2021, recebeu o diploma de mestre de quarto grau pela Associação de Capoeira Cordão de Ouro. Durante mais de 50 anos, trabalha com a cultura popular de Osasco, participou e realizou de diversos eventos culturais na cidade de Osasco. Parabéns e obrigada pelo privilégio de poder reconhecer esse trabalho lindo de vocês, que faz com que a gente consiga manter a cultura e a história do nosso país. Deus abençoe vocês. Obrigada. Parabéns, nobre vereadora Elza Oliveira, pela moção a esses mestres. Continua em discussão o grupo de moções de reconhecimento da nobre vereadora Elza Oliveira. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, nobre vereadora Juliana. Prátio discutido. Prátio discutido, excelência, dispõe de cinco minutos. Boa tarde a todas e todos. Parabéns a todos os homenageados, ao mestre Malaka, que me recebeu várias vezes na sua casa, com muito carinho, com muito afeto. A gente foi junto ao espaço, onde ele faz um trabalho maravilhoso, aos domingos, com várias crianças, vários adolescentes. Gente, o grupo de Maculelê, eles têm um espetáculo que é lindíssimo, lindíssimo. Todo mundo fica assustado no primeiro momento, mas, depois, que entende, é lindíssimo. Porque é cênico, é maravilhoso. E conta a história, inclusive, das nossas origens. Das nossas origens, de onde nós viemos, quem nós somos. É lindo demais. É muito lindo. Mestre Guina, mestre Zoinho, a quem também tenho muito apreço e afeto. Jairinho, o Rubão. E não posso deixar aqui de falar também, em nome da memória, de um grande amigo, companheiro de luta, de batalha, de enfrentamento, no Conselho de Cultura, na política, que me conheceu quando tinha 16 anos de idade e que já faleceu, que é o mestre índio Borboleta, que, na oportunidade de seu falecimento, até prestei uma homenagem aqui na casa, que não está mais entre nós, mas que também recebe hoje essa homenagem muito bem-vinda da vereadora Elza. Bom, é sempre muito difícil falar de algumas coisas, porque mexem com as nossas entranhas. Quando a vereadora Elza falou da criminalização da capoeira, logo me veio à mente o quê? O que não é de origem negra, africana, que não é criminalizado? Não é verdade? O que não é criminalizado? Tudo é criminalizado. A capoeira não ia ser diferente. E a capoeira foi acusada, inclusive, de ser uma arma mortal utilizada pelas pessoas escravizadas para conquistar a sua liberdade. E ela foi mesmo. Porque eles tinham os chicotes e as pessoas escravizadas tinham a capoeira. Admiro muito. Porque, desde a primeira vez que eles saíram de lá da África para serem escravizados, todos os dias eles resistiram. E a capoeira traz isso em sua memória, na sua trajetória de história, de luta, como um patrimônio cultural como ela é. É uma história de luta, de resistência. Então, parabéns para vocês por continuarem resistindo. Mas, para continuar resistindo também, eu gostaria de falar sobre políticas públicas de cultura. Por quê? Eu participei de algumas plenárias relacionadas à Lei Aldir Blanc e sobre outros aspectos também no Conselho de Cultura, que eu já fui conselheira também, junto com o Mestre Índio, inclusive, na época. E tem pouquíssimas pessoas da capoeira participando dos editais de fomento, de credenciamento e também do Conselho. A única pessoa que tinha representando o Conselho não está mais fazendo parte. E eu não estou aqui para criticar. Eu acredito que todo mundo tem o seu motivo. Todo mundo tem o seu motivo. E, principalmente, porque, se você faz parte do Conselho ou da equipe que organiza esses editais e tudo mais, você não pode participar do edital. Então, isso afasta, sim, as pessoas. Mas eu quero fazer um apelo, aproveitar esse momento para fazer um apelo. Nós precisamos de pessoas que se coloquem à disposição para discutir a política cultural da nossa cidade, para que vocês consigam alcançar mais espaço. Senão, a capoeira, de novo, vai ser esquecida. Ela corre o risco de, de novo, ser criminalizada. Ela corre o risco de ser apagada uma história de resistência e luta que persiste há tantos e tantos anos. Então, nós precisamos de vocês nos movimentos políticos, culturais da nossa cidade. E eu vou estar junto com vocês. Pode ter certeza disso. Sempre vou estar junto com vocês. Seja nos espaços que vocês me convidarem, ou na política, ou no Conselho de Cultura. Eu vou estar junto com vocês sempre que vocês precisarem. Tá bom? Beijo para vocês. Vocês merecem tudo. E vamos continuar resistindo. Uma parte, dobre vereadora. Uma parte, vereador. Obrigado pela parte. Queria parabenizar a vereadora Elza Oliveira por essa iniciativa. Eu sei o quanto a capoeira é importante na vida dos jovens. Eu tive a oportunidade de estar aqui homenageando o mestre Dantas. E, no último final de semana, o mestre Dantas fez um evento, um encontro de mestres. Eu tive o prazer de conhecer o mestre Malaca. Tive também com o mestre Rubão. E, assim, eu tive a oportunidade de colocar algumas palavras lá. E eu deixei bem claro que a capoeira, além da disciplina, além de tudo aquilo que vocês já colocaram, ela consegue tirar o jovem das ruas e dar um caminho. O meu filho mesmo, ele vê o mestre Dantas, ele não vê a hora de começar a capoeira com o mestre Dantas, porque ele vê o mestre como alguém que é mestre. Alguém que vai orientar ele. Então, mais uma vez, parabéns. Mais uma vez, parabéns a todos que exercem a capoeira. Tenham certeza que nada é em vão. Tudo tem um porquê. Eu disse isso para o mestre Dantas, eu disse para vocês aquele dia, e hoje ele queria que vocês estivessem aqui de novo. Tem aqui a vereadora Juliana, que ela briga por essa causa, a vereadora Elza e todos os demais aqui. Tenham certeza que nada é por acaso. É assim que Deus faz e vai chegar o momento de reconhecimento de vocês. Obrigado pelas palavras. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, nova vereadora Juliana da Ativós. Continua em discussão as moções de reconhecimento da nobre vereadora Elza Oliveira. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem ao vereador. Para discutir. Para discutir, a excelência dispõe de cinco minutos. Muito obrigado. Vou procurar ser o mais breve possível. Quero aqui agradecer à vereadora Elza por essa imensa oportunidade de trazer esses três grandes mestres aqui de uma cultura tão excepcional. Dizer que as falas da vereadora Ju aqui também são incríveis e relatam todo o cotidiano histórico da arte milenar que nós temos, que é a capoeira. dizer que tudo o que envolve a população negra é ainda visto com muito maus olhos e com muitos obstáculos. Há muito tempo, se nós temos a capoeira definida como patrimônio cultural, o que nós fazemos com o patrimônio cultural? A gente protege, a gente cuida e a gente fortalece para que tenha cada vez mais abrangência em outros lugares. a cada vez.